E São Paulo escrevendo aos Efésios diz, toda amargura, ira, indignação, sejam desterradas. O que é desterrar? É tirar com a raiz. E isso é doloroso, às vezes precisa cavucar em volta. Eu já contei isso, inclusive está no meu livrinho Cura Interior, que um dos serviços que eu mais gostava quando eu era moleque, era ajudar o papai a plantar mandioca. Foi mais fácil que tem plantar mandioca. O pai já fazia cova, a gente pegava um boi-nazinho, uns pedacinhos do ramo da mandioca, dentro do boi-nazinho, joga e põe o pé em cima. Olha que coisa fácil plantar mandioca. Mas era meu serviço também arrancar mandioca. Ah, e eu moleque, oito anos de idade, imagina arrancar dois carrinhos de mão cheios de mandioca para tratar dos porcos, das galinhas, das vacas e de nós. Suava. Porque papai era muito brabo nessas coisas. Se a gente largasse pedaço de mandioca dentro da terra, apanhava. Ah, mas como é que ia saber que guardava mandioca lá dentro da terra, se você cobria? É, porque quem ia capinar depois e plantar de novo era ele, ele ia descobrir, certinho. Então você tinha que cavucar em volta. E puxava e fazia cavucar. Aí pegava o enxadão e ia de novo, ia, ia. Oh, mas nosso senhor ajuda e ia aqui. Levava uma tarde inteira.